Fala, galera! Bem-vindo ao canal de futebol, trazendo tudo sobre futebol brasileiro e tudo sobre o seu time de coração. Vamos falar sobre o Seneme, né? Ele que teve ontem lá nos estúdios da Rede Globo e falou sobre um lance específico, que foi o lance do Paulo Henrique Ganso e do Gabigol. Ele disse que o árbitro de vídeo agiu certo, né? E não tinha intenção de machucar, de pisar. Só que essa situação da intenção é muito complicada, né? Como você vai estar ali dentro do jogador e imaginar que ele tem a intenção ou não? E também é muito fácil, né? O cara que é do comitê, lá da arbitragem, o responsável, o desabro, ir no programa de TV e só contar a sua história. Só contar a sua visão dos lances que favorece a si próprio. O exacréscimo foi abordado? O dois pesos e duas medidas foi abordado dentro dessas perguntas? Então, só foi lá pra falar desse lance específico, que é o lance interpretativo, mas que, no meu ponto de vista, é o interpretativo que machuca, né? É um cara que te dá um carrinho, visando a bola e acertar o jogador com a trava. Então, ele correu esse risco, porque ele deu o carrinho. Ali, ele poderia também tirar o pé. Eu acho, no meu ponto de vista, que ele desistiu, né? Falei, pô, você expulsa, então vou tirar aqui meio o pé. E aí, pegou de... vamos dizer, amorteceu a queda. Mas, no meu ponto de vista, ele, no momento ali, da descida, ele sabia o que estava fazendo. Mas é isso, essa arbitragem do futebol brasileiro, a gente já conhece. E não tem muito, também, o que ficar falando aqui. Abraço. Beijo. 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 Obrigado.